E a chuva está chegando a Paramirim Olha a cena Espetacular Cordão de chuva lá Serra das Torres E aqui É o bairro Mãe Isabel Que coisa mais linda Será que ela vai cair aqui? Lá atrás da serra já está caindo Olha Prende aí e faça uma foto para você E ali A nossa bela lagoa Quinta-feira